Ei, meu Deus do céu, você quer me matar, né? Maria Bonita, vou ter que ir comer. Não vai ter jeito. Filezinho, cebolinha, aipim, né? Aipim e mandioca, né? Vamos ver aqui. Lucas Trujillo, chefe e também professor de gastronomia. Tudo bom, Lucas? Tudo bem. Aipim e mandioca, né? Eles chamam de aipim lá, né? Meu Deus do céu, já fez purêzinho de aipim? Nossa, eu amo. Ai, meu Deus do céu, coisa boa, né? Quer comer nessa vida? Você gosta da comida nordestina? Costuma fazer, misturar alguma coisa? Eu não tenho muito o costume de fazer, mas eu gosto de comer, né? É lógico, aprecio muito a culinária brasileira. Até os chefes. Como é que faz um chefe, come comida de outro chefe? Como é que funciona esse negócio? Você tem vontade de comer a comida do outro chefe? E o outro chefe vem comer a sua, porque só você sabe fazer, né? É, não, rola também, mas com certeza. Na verdade, a gente gosta de comer comida boa, independente da pessoa que estiver fazendo. Precisando, pode me chamar, tá? Não tem problema não, que a gente ajuda vocês a selecionar tudo isso. O Lucas tá aqui pra mostrar o seguinte, não só os temperos nordestinos, né? Que a gente já mostrou aí na receita pra você. Mas, às vezes, a gente tá na cozinha e a gente quer usar algum tempero e deve ter algum truque. Porque o tempero, ele pode ser tanto um aliado quanto um vilão, né, Lucas? Se a gente usar errado, a gente pode estragar o prato. Com certeza. A gente tem que saber dosar, né? O tempero que a gente tá usando. Saber o que a gente tá usando pra, às vezes, não estragar ou pra não roubar o sabor do prato. O sabor, exatamente. Ele trouxe aqui alguns, olha, pra mostrar pra você. O louro, por exemplo. O louro eu gosto de pôr no arroz e no feijão. Você tem algum truque aí pra ensinar a gente usar o louro na cozinha? Eu gosto de usar o louro muito em ensopados e coisas que eu uso pra fazer caldo, né? Na verdade, todos esses ingredientes que estão aqui na bancada, o alho poró, salção, cenoura, cebola, alho e o nosso louro, a gente usa como um caldo de legumes. Tá, você junta tudo? Isso, a gente junta tudo, pica e coloca pra ferver numa água. E aí a gente cozinha, o que a gente for cozinhar, a gente acaba usando com caldo de legumes. Gente, adoro isso. Esquece aqueles caldinhos cheios de sódio lá, que é tudo industrializado. Você pode fazer o seu próprio. Ó, vou falar, louro, o alho, certo? Tá aqui. A cebola. Isso. Cenoura. Salsão. Você vê que salsão é uma coisa que eu quase não uso, eu queria usar mais salsão, é tão bom, né? É gostoso. E alho poró. Então como é que você faz, Lucas? Você pica tudo que nem tá aqui? Isso. Um de cada, você pode pôr até mais se quiser. Isso. Na verdade, um pouco mais de cenoura, né? Salsão em sequência, alho poró. A ordem não vai mudar nada, vai tudo pra água, vai ferver e a gente vai ter um caldo de legumes. Se a gente quiser, por exemplo, fazer um caldo de carne ou um caldo de frango, a gente vai usar partes do frango ou partes da carne. E vai fazer o mesmo processo. A gente vai dar uma fritada, na verdade, nos legumes e aí depois somar junto ao caldo. Junto com um pedaço de carne ou... Eu fiz um desse aí com um camarão, uma vez que eu fiz uma receita lá. E aí eu peguei e congelei esse caldinho numa forminha de gelo. Certo. Sabe? Pra depois usar, se eu quiser, assim, outra coisa. Posso fazer isso com esse também? Pode. Será que fica bom? Pode fazer, pode fazer. Não precisa ser em copinha de gelo, mas pode ser num stopperzinho maior, assim. Rola também, mas eu acredito que o frescor é muito bom também. Na hora ali, né? Exato. Eu digo assim, se você tem um caldo, você já usou ele uma vez, você guardou ele na geladeira. Tá. Usou ele mais uma vez, dispensa e faz outro. Não custa, né? Não custa. Eu acredito que o custo é bem barato e o sabor... Fica mais fresquinho, né? Exatamente. O louro, muita gente usa, que nem eu uso no feijão, no arroz e tal, mas daí eu costumo pôr depois, sabe? Assim, tá quase pronto, eu jogo lá dentro e depois na hora de comer eu tiro. É assim? Como é que a gente faz pra usar o louro? É assim mesmo ou eu posso colocar ele em qualquer momento? É... O louro, eu acredito que ele precisa ser colocado no início do preparo. Hum, então eu faço errado. Porque aí ele vai agregando sabor aos poucos. Ele não dissolve, porque depois fica... Não, depois a gente, de qualquer forma, vai tirar a folha, mas o ideal é que você coloque no início do preparo e ele vai fervendo e cozinhando junto com o que você tá fazendo. Hum, hum... Agora, por exemplo, um alho poró ou então um cheiro verde, uma cebolinha, o que for, a gente geralmente pica e acaba colocando no fim. Tá. Pra que ela não perca a coloração e não perca o frescor que ela tem. Tá, depois a gente vai mostrar também, mas tem a salsinha, aquelas coisas que você joga depois no final, então. Exatamente. E o negócio que eu ia te perguntar, ah, eu já ouvi dizer que a gente não pode misturar o alho com a cebola quando a gente vai fazer um refogado. Por exemplo, eu vou fazer arroz. Eu escolho, eu coloco a cebola ou eu coloco o alho. Você acha que isso é mito? Você mistura tudo? Eu acho que é mito. Pode misturar? Eu acredito que pode misturar, sim. Hum... Mas lógico que é um pouco do gosto também de quem está fazendo a comida, né? Não existe uma regra. Isso é muito bom falar, que a cozinha não pode se limitar assim, né? A gente, às vezes, passa a dica, orienta pra fazer de uma maneira ou outra, mas o ideal é que você não se limite e faça. É legal, né? É que eu tava falando do coentro com ele um pouquinho aqui antes, né, gente? Não suporto coentro. Mas não suporto mesmo, assim, do tipo, tem na comida, estragou o apetite. Eu não sou fresca pra comer, não. É que o coentro não vai, não desce. Então, tem isso, né? Tem. Se tiver um prato que vai coentro, eu não preciso colocar, pra ele não ficar daquele jeito mais agradável, né? Exatamente. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente vai trocar essa bancada, a gente vai trazer outros temperos aqui pra gente falar mais um pouquinho, tá? Mas o truque é esse, ó, gente. O truque é você usar de acordo com o teu paladar aí em casa, né? Exatamente. E também tô falando sobre os temperos que a gente pode usar na cozinha pra deixar nossos pratos mais gostosos aqui com o Chef Lucas, né? Agora a gente já mudou nossa bancada aqui. Esse eu amo. Esse eu amo e esse eu congelo, sabia? Porque, né? Sou ruim de cozinha, né, Luca? Então, vamos entender que a gente tem que ajudar um pouquinho. Mas fresquinho assim é bom demais, né? Onde que eu posso usar, hein, a salsinha e a cebolinha? A salsinha e a cebolinha? Eu gosto de usar uma base como tempero pra saladas, pra tudo que eu vou finalizar, pra dar um verdinho, deixar o prato mais bonito, né? Ele dá um sabor... Esse é daquele jeito que você falou pra pôr no final. Esse eu não ponho no começo, não cozinha junto. Isso. É, na verdade, você até pode colocar, nada impede, né? Mas, por conta pra ela não perder a cor que tem e o próprio aroma e o sabor, né? É diferente de um tempero desidratado. Eu pico junto, misturo tudo e congelo, né? Independente de congelar ou não, tá certo isso que eu tô fazendo de misturar os dois na hora de colocar ou eu tenho que separar e são coisas diferentes? É, são coisas diferentes. O ideal seria picar um, picar outro, guarda em potinhos diferentes. Separados. Isso. Aí tu usa a salsinha, usa a cebolinha, tudo certo. Errei de novo. É legal falar que os talos, tanto da salsinha quanto da cebolinha, tem um sabor incrível. Essa parte aqui, que eu jogo fora. Isso. E poderia entrar naquele esquema do caldo que eu tava falando da primeira vez. Joga lá também. Joga lá também. E depois desse caldo você peneira, né? Isso. Você peneira, fica só o caldinho. Isso, exatamente. Ai, que delícia, né? Este daqui também é um preferido meu, que é o alecrim. Delicioso. Eu uso os alecrim, a alecrim com batata no forno, né? Acho que eu tô com fome. Tô precisando em batata, em caldo. E aí, onde que eu uso o alecrim, além das minhas batatas, que é o único lugar que eu sei usar? Na batata é um clássico, né? Eu gosto muito de usar em carne de porco o alecrim. Boa. Boa. O alminho. Isso. Quando eu faço, geralmente eu pego um pouco de manteiga, né? Levo a frigideira e jogo um raminho ou dois de alecrim. Na manteiga? Isso. E aromatiza a manteiga. A manteiga. Isso, exatamente. Não é à toa que ele é chefe, né, gente? Vai eu fazer um negócio desse. Não quer pensar num negócio desse. Dá super certo. E também tem bastante diferença. Você trouxe tudo fresquinho, né? Sem ser o desidratado. Isso. Você prefere sempre usar esses mais frescos já na plantinha mesmo? É, é importante falar que o tempero desidratado, não há nada de errado com ele, né? A maior diferença entre os dois é que se você olhar o verso da embalagem, o produto que está desidratado, ele já não é mais somente a erva. Já tem alguma mistura química para fazer com aquilo lá dure mais na sua prateleira. É verdade. Entendeu? Eu falei esses dias, eu peguei uma lata de tomate, né? Tomate, aquele que vem inteiro, né? Sei. E vi lá a validade dele, sei lá, acho que era três anos o negócio, sabe? Aí eu fiquei pensando, o quanto de coisa que eles têm que pôr nesse tomate? Porque você deixa tomar na geladeira é uma semana, né, gente? Para ele chegar e ficar lá. Então, tudo que puder usar natural, melhor. Esse aqui que eu achei que era orégano, não é. É tomilho. Parabéns. Não conhece a diferença do tomilho e do orégano. Mas de sabor ele tem. Puseram um ponhoi-onhoi aí, né? Eu ouvi. Tudo bem. Estão cansando de pôr espanholi-onhoi hoje. Onde eu uso o tomilho? Tomilho não usei tomilho. O tomilho, ele tem um aroma até meio cítrico, assim, né? Que a gente consegue sentir. Nossa, muito bom. Eu uso bastante carne bovina também. O mesmo esqueminha que eu faço da manteiga com alecrim, eu acabo fazendo com tomilho. E depois você tira e deixa a sua manteiga aromatizada ou você deixa o galinho? Às vezes eu pego, aí no caso eu tiro o galinho que ficou ali na manteiga, jogo fora. Pego um outro novinho, bonitinho e coloco no prato. Bonitinho para finalizar. Isso, exatamente. Ai, que água na boca. E aqui, o que a gente tem? Manjelicão. Isso. Manjelicão eu gosto também, eu uso bastante. Manjelicão é uma delícia, né? Só sei usar na brusqueta. Na brusqueta? Cada um faz o que sabe, né, gente? Mas é... Ah, o clássico é no bom e velho molho de tomate, né? Não é? Opa. A gente vai curtir ele aos pouquinhos. Como que você faz? Você põe em que horas no molho? No molho? Geralmente eu coloco algumas folhas e deixo o molho cozinhando. E é o mesmo esquema. Depois eu retiro e uso folhas novas para poder montar um prato, exatamente. Muito bem. E aqui o que a gente tem? Aqui nós temos o famoso coentro. É por isso que eu estou sentindo um cheiro no estúdio. Olha lá, olha a risada do Cícero. Olha lá. É, meu Deus do céu. Adorou, né? Não precisa falar do coentro, não. Coentro não serve para nada. Vai falar que você usa coentro, não é? Não, eu gosto do coentro. É que assim, tem pessoas que gostam muito e tem pessoas que gostam menos. É 8,80. 8,80. Na verdade. E aí você faz um prato que vai coentro, daí você põe lá na mesa do cara e o cara... Hum, vai coentro. Então, se geralmente a gente consegue usar, se a gente conseguir usar ele da forma correta, às vezes não passa despercebido que o coentro chega a ser impossível passar, mas ele passa de um jeito mais sutil, entendeu? É importante falar que o coentro, ele tem já uma certa picância, então ele junto com pimenta, ele realça mais ainda o sabor. Porém, se tiver um equilíbrio no prato, fica muito agradável também. Você quer fazer um prato um dia para mim, para ver se eu vou perceber esse tempo? Eu vou fazer, eu vou fazer, hein? Eu duvido, eu duvido que você vai conseguir. Muita gente, eu não gosto nem de pegar ele, porque se esse cheiro ficar na minha mão, você já viu, né? Eu vou comer. Não vou comer, não. Nossa, pelo amor de Deus. Como é que é um negócio de coentro, né? Não, não dá. Só o cícero mesmo, que é doido. Ó, a diferença do coentro e da salsinha, a Mira Filizola. Que eu já fiz esse negócio de comprar salsinha achando que era coentro, coentro achando que era salsinha e me ferrei quase. E sabe o que acontece muito? Principalmente no norte, antes, ao invés deles venderem cebolinha e salsinha, eles vendiam cebolinha e cheiro verde. Então, a confusão não está, acho que, só na folha, porque em algum momento isso já foi vendido assim. Já foi vendido assim. Então, não estou louca. Não, não está louca, mas confunde mesmo. As folhas são bem parecidas. Tá bom, qualquer dia eu vou lá comer um prato seu com coentro, mas não vou ver se eu vou aguentar. Eu vou experimentar, tá bom, Luiz? Combinado. Obrigada, querido, por ter vindo. Obrigado eu, viu? Tudo de bom.